A manifestação começou nas primeiras horas da manhã. Os moradores da Vila Maranhão atearam fogo em pneus e pedaços de madeira. A interdição da via foi feita nos dois sentidos. O motivo de tanta revolta era a falta de segurança e a onda de assaltos ocorridos no bairro. Em um deles, um adolescente foi morto. Nós estamos pedindo socorro, entendeu? É assalto por cima de assalto, morte por cima de morte. A gente não pode mais pegar onde, a gente não pode estar na parada mais. O protesto interrompeu o trânsito no trecho da BR-135, que dá acesso ao porto do Itaqui e à área industrial de São Luís. Muitos veículos tiveram que parar ao longo da via. A polícia militar esteve no local e foi quem garantiu um acordo que pôs fim à manifestação. A comunidade entendeu a situação e nós entramos num acordo. A partir de hoje, a viatura vai ficar 24 horas aqui, dando maior segurança a essa comunidade. A promessa tem prazo. Caso ele não seja cumprido, a população promete fechar a BR de novo. A gente vai se juntar com várias comunidades, vamos fechar, e não vai ter prazo para liberar, não. Mas a gente tem que entrar num acordo. Ele está dando a palavra dele que vai ficar 24 horas. A partir de agora, a gente vai atender o pedido dele. Mas tem que ser atendido. Mas tem que ser atendido.